Arê Krishna! Meu nome é Bhagavandas e é um prazer inenarrável gravar mais esse vídeo com vocês. E hoje nós vamos falar sobre os signos do zodíaco e as quatro metas da vida humana. Essa aula é baseada no livro de Gunejvara Prabhu, chamado Astrologia Comportamental Ayurvédica. Você encontra o link para a compra dele aqui embaixo. Sem enrolação, quais são as quatro metas da vida humana? Segundo os Vedas, elas são definidas como Dharma, Artha, Kama e Moksha. Essas quatro palavras são muito ricas em significado, mas assim, simplificando ela para a temática desse vídeo, Dharma nós podemos definir como disciplina e ordem. A gente vai ver Dharma nesse sentido. Artha significa riqueza, prosperidade, distribuição de riqueza. Kama significa relacionamentos, relacionamentos saudáveis, felizes. E Moksha significa desarmarrar, literalmente, soltar. É a busca humana pela transcendência, pela liberdade dos problemas desse mundo em busca de um mundo que estaria além dos limites dessa realidade que a gente conhece. Então essas são as quatro metas da vida humana. E o que os signos têm a ver com essas quatro metas da vida? Gunejvara Prabhu vai mostrar em seu livro que cada trio de signos, agrupados em torno de um dos seus elementos, corresponde a uma dessas metas da vida humana. Então o primeiro signo, nós vamos ver, é Ares. Então os três signos de fogo, começando com Ares, eles dizem respeito ao elemento de Dharma, disciplina e ordem. E como Ares está ligado a isso? Ares é o signo que simboliza a competição. Se você vê o animal que indica o signo, é muito comum ver dois deles batendo seus chifres, um de frente para o outro, assim, num duelo. Então uma das motivações que nós temos para sermos pessoas melhores, mais disciplinadas, é competirmos. Por exemplo, uma criancinha, quando ela tem um irmão, ela fica competindo contra o irmão, né? E o juiz é a mãe ou o pai. Então é muito comum a criança nessa idade ficar tentando estabelecer claramente quais são as regras. Já que ela quer competir como se estivesse num jogo, as regras têm que estar bem claras, né? Então você fala assim, ah, mas meu irmão fez isso, por que ele não foi punido com isso? Ou, ah, eu fiz essa coisa boa e não fui recompensado, por que meu irmão fez a mesma coisa boa e foi recompensado? Às vezes a criança fica assim, ah, porque ele é mais novo, aí a criança não aceita, porque ela está tentando se disciplinar, ela está tentando ser uma pessoa boa com base na competição. E aí as regras têm que ficar bem claras. E isso pode parecer, assim, um pouco infantil, uma motivação muito baixa para o Dharma, né? Para a ordem e para a disciplina. Mas é boa e é importante. Nós zelamos por manter competição na nossa sociedade. Por exemplo, no mercado mesmo, financeiro, a competição financeira, nós vetamos o monopólio, né? Recentemente, esse vídeo está sendo gravado em 2020... Meu Deus, não sei que ano que a gente está. 2022. Esse vídeo está sendo gravado em 2022. E recentemente, a Disney comprou a Fox, depois a Disney comprou a Lucasfilm, depois a Disney comprou não sei mais o quê. E aí ela foi levada aos tribunais, porque ela poderia estar desenvolvendo um monopólio. E a gente sabe que quando há monopólio, o serviço é prestado com menor qualidade, ou ele é prestado de forma muito cara. Então a gente sempre tenta restringir monopólio, tanto da iniciativa privada quanto do governo, né? Deixar o governo ser o único produtor de algo também é algo ruim. No âmbito religioso também, quando uma religião é a única autorizada pelo governo, geralmente os sacerdotes ficam corruptos, o serviço que ela presta é ruim. A teologia dela não é lapidada, porque não há pessoas atacando as suas ideias para ela ter que lapidar isso. Então mesmo uma religião, ela se fortalece quando há outras religiões concorrendo pelo seu público, né? Então a competição é algo muito bom, ela promove o Dharma no nível satisfatório, né? No nível de paz, onde as pessoas são adversários filosóficos, eles são concorrentes, não inimigos. Aí seria a competição num nível ruim e não desejado. Próximo signo de fogo é leão. Leão, dentro da simbologia indiana, o leão é o rei. Nós temos também a ideia do rei leão, ou o leão é o rei da selva, a gente usa essas expressões, né? Mas na Índia é muito forte. Por exemplo, o trono onde o rei se senta é chamado de Sinhasana, o assento do leão. Então essa é outra instância onde o Dharma vai acontecer. Nós vamos ser disciplinados e vamos ordenar a sociedade através de leis, através de recompensas e punições. As pessoas vão fazer o certo e evitar o errado porque elas temem o governo, porque elas temem a polícia, elas temem as prisões. Eu vi uma entrevista com um ex-prisioneiro e ele disse assim que o crime tinha um prazer muito grande. Ele disse isso com bastante sinceridade. Que havia uma adrenalina em traficar drogas, havia um prestígio entre os bandidos de ser bem sucedido. E aquilo dava muito prazer para ele, além de ganhar muito dinheiro muito rápido. Aí ele foi preso e saiu para escrever um livro sobre ser um ex-detento. E ele falou que tem muita coisa prazerosa, mas quando ele coloca na balança os prazeres do crime e a liberdade dele, ele falou que a liberdade não tem preço. Ele falou que você poder ir e vir, decidir o que você vai comer, com quem você vai estar, qual horário você vai dormir, quando você vai tomar banho de sol ou quando você não vai tomar banho de sol. Ele falou que isso pesa muito mais. E foi por isso que ele abandonou a vida de crime, mesmo ela tendo tantas vantagens. Então essa é outra instância do Dharma. A força da espada, a força dos juízes, a força da lei, isso também ajuda a ordenar a nossa sociedade. E o terceiro signo de Dharma, o terceiro signo de fogo é o arqueiro. Em sânstro ele é chamado de dano. Dano significa arco ou arqueiro. Um pouco diferente da astrologia ocidental que a gente conhece, né? E qual é o símbolo do arqueiro? O arqueiro, primeiro que ele é o primeiro signo humano, né? Os outros dois signos anteriores são signos animais. O Ares e o Leão. Agora nós chegamos à humanidade. E o humano, ele tem uma característica de que ele é capaz de transcender a si mesmo, né? Então a flecha indica isso. É a capacidade de alcançar com a sua tecnologia, com os seus instrumentos, com as suas ferramentas, algo onde você não pode ir. O ser humano não pode voar, mas ele pode disparar uma flecha para o alto, que vai para além dele. E como seria o Dharma nesse nível? É o Dharma no âmbito espiritual. É quando você evita o errado e faz o certo por um senso de ética, por um senso moral profundo, inclusive com dimensões metafísicas. Por exemplo, entendendo a lei do karma, entendendo que Deus é o desfrutador dos sacrifícios. Quer dizer, quando eu faço o certo, mesmo sendo desconfortável, isso se chama sacrifício, eu sei que Deus está contente por eu ter superado o meu egoísmo. Então essa é a motivação mais profunda do Dharma. Você fazer o certo, mesmo que o governo não te censure, mesmo que o governo não esteja te vigiando, mesmo que não tenha um juiz observando a sua competição, um senso moral intrínseco seu e na sua relação com Deus. Então isso é muito humano e também é divino e transcendental pela flecha tirada para cima. Então essa é a primeira meta da vida humana, nós queremos ordem e disciplina, nós queremos Dharma, nós queremos que o mundo seja um lugar seguro, previsível, e essas três instâncias vão criar esse mundo que a gente quer no âmbito do Dharma. E depois que o mundo está ordenado, o que nós queremos? Nós queremos bufunfa, queremos dinheiro, queremos prosperidade, nós queremos que os humanos, a humanidade como um todo, não só nós, mas a humanidade como um todo, prospere, tenha conforto, tenha comida, tenha abrigo, tenha segurança, tenha tudo, né? E aí entram os signos de terra, são os signos ligados à arta, ou desenvolvimento econômico. O primeiro deles é bem clichê, assim, claramente em busca de conforto, é o touro. Quem conhece um taurino sabe, o taurino gosta de a vida mansa ali, comer uma coisa gostosa, numa casa bonita. E qual é o símbolo do touro? O touro era o trator da época dele. Na Índia Antiga, as pessoas amarravam um grande arado atrás do touro, e o touro ia puxando esse arado e produzindo grãos na terra. E o grão também era a moeda dessa época. As pessoas, quando queriam fazer trocas, a moeda comum, né? A moeda, acho que se chama fungível, né? Eram os grãos, grãos de cevadas, diferentes tipos de grãos. Então o touro representa aí a primeira necessidade de prosperidade humana, que é ter alimentos, ter comida e ter uma moeda para troca. Agora a gente avança para o próximo signo de terra, que é virgem. A mulher virgem pode significar também mulher solteira, uma mulher que está se preparando para casar. Então qual é o símbolo da virgem? A virgem, principalmente nessa cultura, ela sabia que ela precisava muito de um bom esposo, porque ela iria engravidar muitas vezes. Antes da revolução sexual, talvez a sua bisavó seja assim, ou a sua avó. As mulheres tinham seis filhos, oito filhos, dez filhos, às vezes doze filhos, né? Então elas precisavam de um sistema de apoio. Elas precisavam de alguém para trabalhar por elas, porque elas teriam que se dedicar exclusivamente às crianças. Então a virgem é o símbolo da mulher paranoica, assim, analisando homem por homem. Assim, ah, esse homem é trabalhador, esse homem é fiel, esse homem é honesto, ele vai cuidar dos meus filhos por vinte anos, vinte e cinco anos, até todos eles estarem criados e casados, e com seus próprios empregos. Então ela ficava analisando assim, ah, esse homem, ah, ele parece um homem bom, mas deixe-me ver sete gerações antes dele. Esse é o nível de paranoia da virgem, categorizar, analisar. E é isso que o virgiano faz, né? O virgiano é muito bom em categorizar as coisas e analisar. Então, em termos de produzir riquezas, onde isso se encaixaria? O virgem, ele pegaria as riquezas do touro e categorizaria, ah, esses grãos são para os animais, esses grãos são para os seres humanos. Ele também criaria métodos e sistemas de trabalho. Ele vai fazer o fluxo de trabalho, ele iria dar diferentes funções para cada empregado, cada pessoa dentro da cadeia de produção. Tudo isso fica simbolizado aí pelo poder de categorização e organização de virgem. E o último signo de Arta ou prosperidade é Capricórnio. Capricórnio é um animal que você vê ele assim no alto das montanhas. Isso lembra o último signo de fogo também, né? Que é a flecha apontada para o alto, a flecha que vai além de nós mesmos. Então, Capricórnio tem esse símbolo de alcançar alturas inimagináveis, alturas inenarráveis. Então, o que seria isso? É quando o ser humano começa a produzir arte, ele começa a produzir coisas, digamos, supérfluas. Assim, arte não é supérflua, né? Mas, digamos, a gente não morre sem arte. A gente morre um pouco, né? A gente pode ficar muito desmotivado e sem propósito. Mas, digamos, não é comida, né? Não é proteção do frio. É algo mais sofisticado. É algo que toca, assim, temas profundamente humanos e mais elevados. A gente vai discutir através da arte, liberdade, amor, religião. Então, o símbolo desse signo é isso. Quando os seres humanos pegam tudo que eles produziram e eles já têm o suficiente para produzir música, para produzir teatro, para fazer uma sinfonia como de bar, em que há um arrebatamento estético, assim, e você ouve aquilo e você pensa, meu Deus, Deus existe. E você começa a pensar sobre o transcendente e você quer se conectar com ele através do lúdico, através de tudo que é possível. Então, você faz arranjos florais. Tudo isso vai estar personificado aí no último desenvolvimento dos humanos. Coisas abstratas, coisas artísticas e coisas religiosas no último signo de Arta. E agora, o próximo trio são signos do elemento Ar, que estão ligados com relacionamentos, signos de Kama. O primeiro deles é Gêmeos. Por quê? Porque os Gêmeos são dois irmãos, né? Então, o primeiro relacionamento que a gente ganha nesse mundo é o relacionamento com nossos consanguíneos. Então, você nasce numa família e imediatamente você recebe ali pai, mãe, irmãos, primos. É muito comum serem o nosso primeiro ambiente, né? Então, esse primeiro signo de relacionamentos mostra duas crianças, né? Dois Gêmeos indicando o amor que você recebe assim, incondicionalmente da sua família. O amor de família, ele é muito incondicional, né? Você é especial, simplesmente que você pertence daquela família. Os seus tios têm orgulho de ter um sobrinho. Sua mãe tem orgulho de ter um filho. Então, você é amado assim, sem precisar fazer nada. E você é sustentado sem precisar fazer nada. Então, você recebe assim, um amor muito gratuito. Isso alimenta a sua autoestima. Isso te ajuda a se desenvolver, descobrir sua identidade. E é tudo muito gratuito. E também Gêmeos significa que os dois são iguaizinhos, né? Então, dentro da sua família, a família tem os mesmos valores. Em algumas culturas, a família tem a mesma religião, ou ela tem o mesmo status social, né? Os irmãos, geralmente, estudam na mesma escola. Então, essa ideia também de ser parecido, de serem Gêmeos, é um relacionamento muito fácil, muito tranquilo de se cultivar. Agora, o próximo signo de relacionamentos é Libra. Porque tem um relacionamento aí que é mais difícil. Então, aí há uma sofisticação do amor. Libra é o relacionamento conjugal. Então, tem um momento que você sai da sua família e você constitui uma nova família com um membro que tem que ser necessariamente de outra família, né? Você não pode casar com seus primos, você não pode casar com seus irmãos. A gente sabe, isso dá problemas genéticos, não dá certo, né? Então, você sempre casa com alguém que vem de uma outra cultura. E aí, o signo da balança, o símbolo da balança, significa isso, que cada um vai ter que ceder um pouco. Porque cada um trouxe uma cultura diferente. A mulher, ela vem de uma família onde a manteiga é guardada fora da geladeira. E aí, o marido, ele vem de uma cultura onde a manteiga é guardada dentro da geladeira. E aí, agora, eles têm uma geladeira só, né? E agora? É comum ver esses conflitos entre famílias. Às vezes, uma família, no Natal, troca muitos presentes e outra família não dá nada de presente, porque presente é um insulto. O presente é a sua presença. Cozinhar alguma coisa, dar presentes é um jeito de insultar. Eu já vi conflitos entre famílias em que uma família pedir desculpa era algo muito nobre, porque você era humilde de ir até lá pedir desculpa. Já pra outra família, pedir desculpa era um jeito de ofender ainda mais. Porque é um jeito de você dizer Ah, você acha que o que você fez é tão pequeno que uma palavra resolve? A palavra desculpa? Você não acha que você tem que se redimir com algo mais profundo? Com a mudança de conduta? Reparando os prejuízos que você causou? Então, vem todo tipo de problemas. Eles falam que quando é um casal de estrangeiros é pior ainda, assim. Num brasileiro casa com uma pessoa da Espanha, o homem desenvolveu a sua ideia do que é ser um homem vendo jornal, assim, vendo filme de guerra. E a mulher na Espanha desenvolveu a ideia do que é um casal assistindo aquelas novelas, assim. Mauro Henrique, por que você chegou tão tarde? Aí os dois se casam, assim. Ele tem uma ideia de casal. É o Goku e a Titi. Ele assistia quando ele era criança. E ela assistia novelas mexicanas lá na Espanha. Aí, meu amigo, só uma balança mesmo pra salvar isso aí. Cada um tem que aprender a ceder um pouco pra entrar no mundo do outro e não ceder tanto de forma a se despersonalizar e ser oprimido pelo outro. Então, o livro é uma sofisticação do amor dos gêmeos porque é um amor mais recíproco. As duas pessoas têm que ceder um pouco. As duas pessoas têm que dar na mesma medida. Diferente da relação do filho com a mãe, onde a mãe se sacrifica muito, ela dá tudo e o filho não dá nada. Então, é algo que vai exigir mais maturidade, vai exigir mais esforço. Tem gente que quer ser um bebezão a vida inteira, né? Bebezão. Aí a pessoa fala assim, Ah, amor só de mãe. Que isso, meu amigo? Amor só de mãe, o cara só quer receber. Ele quer se relacionar com uma pessoa que aguenta tudo, que tolera tudo. Amor só de mãe. Ele não quer entrar num relacionamento onde ele também tem que dar, onde ele também tem que ser austero e que tolerar. Pelo amor de Deus, né? E aí o próximo signo de relacionamentos é aquário. Aquário, dentro do zodíaco indiano, ele chama de kumbha. Kumbha significa balneário. Balneário, pra quem não sabe, é quando tem um rio sagrado assim na Índia, eles fazem uma escadaria pra ficar mais fácil a pessoa se banhar ali. E aí qual é a característica do balneário? O balneário é o lugar na Índia onde todas as classes se encontram. Então, o príncipe vai tomar banho ali, porque é um rio sagrado, né? O comerciante vai tomar banho ali, o sacerdote vai tomar banho ali, o trabalhador braçal vai tomar banho ali. Algumas pessoas vão ali por motivos alegres, pra fazer um ritual de passagem. Algumas pessoas vão ali por um motivo triste, como depositar um corpo, depositar cinzas de um cadáver, de um parente querido que morreu. Então, o balneário é o grande lugar de confluência de todas as pessoas. Então, esse seria o último nível de sofisticação dos relacionamentos, quando você é capaz de perceber a unidade entre todas as pessoas, mesmo que elas sejam estranhas a você. Elas não são da sua família, elas não são sua esposa, não são seu marido, mas você consegue perceber que elas têm algo em comum com você, como o rio, né? O rio abarca todo mundo. As escrituras sagradas da Índia geralmente vão dizer que o elemento comum a todos os seres humanos, por mais diferentes que eles sejam, são dois. Que é a Rambra Masmi, eu sou espírito. Isso é algo comum a todos os seres humanos. Na verdade, a todos os seres vivos. Que todos nós somos espírito, que todos nós somos seres conscientes e seres eternos, todos nós somos Brahman. Isso uniria todos nós. Esse é o primeiro elemento comum a todos. E o segundo é Divera Swarupa Haya Krishna Nityadasa. Que significa Todos somos servos de Deus. Então, nós não somos o corpo, nós somos espírito. E esse espírito tem uma atividade que é servir a Deus. Então, o grande salto aí de consciência do aquário, ou do Kumbha, essa capacidade de perceber que seres humanos tão diferentes, com religiões diferentes, com ideais políticos diferentes, com sexos diferentes, com peles diferentes, eles têm algo em comum, e nós devemos desenvolver a capacidade de nos relacionar com eles. E, por último, mas não menos importantes, vem os três signos de Moksha. Os signos que são do elemento água, que é a busca pela espiritualidade, pela transcendência, todos os sonhos humanos que não cabem nesse mundo, estão dentro de Moksha. A nossa expectativa por uma vida livre de nascimento, doença, velhice e morte, uma ideia paradisíaca, de um lugar onde todos são felizes, todos são harmônicos. Tudo isso fica aí debaixo desse termo guarda-chuva, esse termo amplo, que é chamado Moksha. E o primeiro signo de Moksha, o primeiro signo do elemento água, é o caranguejo, câncer. O que ele simboliza aí dentro de Moksha? O câncer simbolizaria o medo de começar a vida espiritual. Então, o caranguejo, ele tem todos os símbolos de insegurança, né? Ele sai do buraquinho dele, dá uma olhada pra cá, uma olhada pra lá e volta pro buraco. Esse temor. E ele tem a capacidade de virar um olho pra cada lado. Imagina o nível de paranoia, né? De um animal que consegue virar um olho pra cada lado. Aí ele vira um olho pra cada lado e ele sai andando de lado. Assim, realmente caranguejo. E ele ainda tem uma carapaça dura pra se proteger. E ele tem garras muito fortes. É um nível de temor, insegurança e dúvidas muito grande, né? Então, nós estamos há muito tempo dentro desse mundo material, que é caracterizado por luxúria, ira, egoísmo. E a gente acaba se identificando com essas coisas. Então, quando Moksha, a libertação, vai nos dizer pra termos uma vida sem luxúria, sem ira, sem cobiça, sem inveja, isso assusta a gente, né? A gente não sabe viver sem essas coisas. Essas coisas são, assim, praticamente a nossa identidade. É o que nós somos. Então, o caranguejo tem essa incerteza. Ah, se eu adotar a vida espiritual, será que o governo vai me perseguir? Isso acontece, né? Os cristãos foram jogados pros leões, os Hare Krishnas já foram perseguidos pela antiga União Soviética, já foram perseguidos por muçulmanos, os muçulmanos já foram perseguidos por outros. E, assim, se eu virar, se eu adotar um caminho espiritual, será que eu vou perder meus antigos amigos? Porque os meus amigos, eles são... Nosso relacionamento é baseado em consumir bebidas alcoólicas e fazer, basicamente, só coisas erradas. Será que esses relacionamentos vão se acabar? Como vai ser isso? Será que eu vou perder oportunidades financeiras, oportunidades de emprego? Talvez eu tenha que usar um hijab, a roupa muçulmana, assim, que da mulher cobre o cabelo. Talvez isso dificulte o meu acesso ao mercado de trabalho. Será que vale realmente a pena eu adentrar isso? Todas essas incertezas de uma pessoa que está colocando a balança, se ela entra ou não num caminho espiritual, numa determinada religião, passa aí pelo primeiro signo de moksha, o caranguejo. E depois vem o signo de escorpião, que é um animal aí bem feio, né? Meio assustador. Qual a característica do escorpião? Ele vive no escuro, né? Ele é cheio de veneno dentro dele. Então esse é o segundo elemento, é a segunda etapa para alguém que já passou da primeira, que era começar a adotar um caminho espiritual, um caminho de autorealização, de autoconhecimento. E agora você vai ter que confrontar a sua própria sombra. Você vai ter que confrontar os seus venenos internos. Então o escorpião, ele fica sozinho. É aquele momento da religião em que você, que já não te basta os rituais, que já não te basta mais mudar de roupa ou mudar o seu penteado, que já não basta mais repetir versos que você memorizou, versículos que você memorizou da Bíblia ou da Bhagavad Gita. Você agora quer realmente mudar a sua consciência. Você quer realmente se iluminar. E aí há um momento mais introspectivo de dúvidas filosóficas, de questionamentos sobre muitas coisas. E esse é um momento muito difícil. As pessoas geralmente abandonam o caminho espiritual nesse momento. Em que a euforia da adesão a uma religião já passou. A paixão que encobre todos os defeitos, todos os problemas da religião passou. E aí você tem que se confrontar com a realidade e tentar enfrentá-la e tentar fazer uma reforma interior verdadeira. Ou virar uma hipócrita, né? Mas o escorpião seria isso. Por isso que as pessoas escorpiãs geralmente são bons psicanalistas, bons detetives. Porque eles têm que ver o que não está explícito. Eles têm que ver o que é oculto. O escorpião também geralmente é muito afeito ao ocultismo, esse tipo de religião, né? E aí por último, o terceiro signo de Moksha é peixes. A palavra peixes em sânsito é mina. Mina significa escapulir, escapar, fugir. Então a ideia é de um peixe preso, assim, alguém está segurando ele, e ele quer escapar para a liberdade. Ele quer cair de volta para o oceano. Ele está dentro da barca do pescador, o pescador segurando ele, e ele quer mina. Ele quer escapulir e cair de volta para a liberdade. Então o último signo de Moksha é essa decisão, eu não volto atrás. Eu aderi o caminho espiritual com coragem, eu trilhei ele até o fim, eu não fiquei na superfície, eu fiz a limpeza interna que eu queria fazer, e agora, até a hora da minha morte, eu vou me preservar. Como diz a Bíblia, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu preservei a fé, eu defendi meu coração, e até o final, eu vou mergulhar de cabeça no oceano da liberdade. Na grande Moksha. Indo além desse mundo. Então essas são as quatro metas da vida humana. É isso que nós aspiramos individualmente e coletivamente. Nós queremos um mundo ordenado, nós queremos riqueza, nós queremos relacionamentos satisfatórios, e as aspirações humanas são maiores do que esse mundo. E nós queremos algo para além da morte também. Nós queremos o reino de Deus, nós queremos encontrar Deus, nós queremos transpassar pela refugiência brahman, o brilho que permeia tudo. Nós temos esse tipo de aspiração que aparece aí nos elementos de Moksha. E é isso. Espero que ajude você a refletir sobre o nosso papel dentro da sociedade, como indivíduos, e tudo isso. Espero que você tenha aprendido algo novo. Espero tenha sido interessante. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Foi um prazer. inanarrável. Hare Krishna.